Hoje, dia 25 de janeiro, lua cheia no signo de Leão, lua exuberante signo de Leão. A 5 graus desse signo, vale a pena conferir no seu mapa natal onde cai esse grau signo de Leão, o signo de Aquário, porque a lua vai estar no 5 graus de Leão e o sol no 5 graus de Aquário. Veja lá, porque é nessa área que estiver localizado esse grau da lua cheia que você vai receber as influências, que eu vou descrever aqui no vídeo, dessa lunação. Essa lua cheia começa hoje no dia 25 de janeiro e dura até a próxima lua nova que vai acontecer no dia 9 de fevereiro. Lembrando sempre que tudo que está colocado, selado, constelado no mapa da lua cheia, está no seu movimento de pico, está no seu clímax, está exagerado, está aumentado e com a sua vigência amplificada até a próxima lua nova. Então, vamos lá. Se trata de uma lua cheia espalhafatosa, provocado por Júpiter. Recebendo aqui uma quadratura, uma provocação de Júpiter. É fácil cair nas armadilhas do exagero, confiando na sorte, no pensamento positivo, no vai, vai que vai, vai em frente, que Deus está olhando por nós. Mas, percepções otimistas e superestimadas, guiadas por pura empolgação, podem nos levar a estabelecer propósitos, ideias, metas, realizações, desejos, acima do que realmente virá. E o pior é que essa visão de otimista, positiva, exuberante, confiante, é uma conduta que contagia. Aí entra todo mundo nessa. Cuidado com o anseio ou expectativas de muito, empolgação e frustração andam juntos. Não precisa ser budista, que prega o caminho meio, para saber que expectativas infladas comprometem a sua realização. Principalmente, não abra demais o leque, confiando que você vai dar conta de tudo, de tudo que aparece. Não se meta em muita coisa, porque depois você tem que sair só cortando o que não vai conseguir fazer. Júpiter e Saturno, um dos ciclos mais benéficos do primeiro semestre, está presente nesse mapa da lua cheia. E Sela estabelece como definitivo o conceito de crescimento sustentável. Entrega os resultados, aí sim, muito positivos, para quem adotou essa prática, seguiu esse lema. Crescimento sustentável. Vênus posicionado na casa 7. Uma potente ligação com seu regente Saturno. Saúda as parcerias e os relacionamentos. E abençoa as relações sérias, as relações duradouras. É um bom momento para acabar. Para selar um compromisso de união ou para levar a sua relação atual para o próximo estágio. Estágio sério, comprometido. Vai valer!